Como vencer a timidez de tocar em público? Seja muito bem-vindo ao canal do Flavinho Alves Gaiteiro. Você está no canal oficial da Escola de Gaiteiros. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito comum. Vários alunos comentam comigo sobre uma espécie de bloqueio que acabam sendo acometidos quando vão tocar em público. Pois bem, vou dar algumas dicas, alguns passos que você pode estar fazendo de maneira muito simples para, quem sabe então dessa forma, ajudar a você a vencer essa barreira. Tá ok? Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por gentileza, se inscreve, deixa seu like e ativa as notificações, a sinetinha. Se você ainda não segue a Escola de Gaiteiros lá no Instagram, você está perdendo um conteúdo maravilhoso que a gente faz com muita dedicação para você que é apaixonado pelo Acordeon, pela sanfona, pela nossa gaita gaúcha. Arroba Escola Gaiteiros. Esse é o nosso Instagram. Vamos lá então? Como que você pode então estar trabalhando essa questão da timidez? Veja você que isso é uma questão de como você passa essa informação que você está estudando o Acordeon para o mundo. Se você, de repente, se sente um pouco nervoso, um pouco ansioso, saiba que isto é completamente normal. Mas, qual a mensagem que você quer passar para as pessoas? Se você quer passar a mensagem que você já é um músico profissional, talvez aqui você esteja cometendo um erro. Quando nós passamos uma mensagem diferente do que é a realidade, as pessoas criam uma expectativa com aquilo que nós demonstramos ou com aquilo que nós falamos. Mas, quando você expõe o estágio que você está, o momento que você se encontra nos seus estudos, as pessoas, de certa maneira, irão criar essa expectativa de acordo com a verdade que você falou. A minha sugestão aqui é simples e tem funcionado muito bem com os alunos. Funciona comigo e eu acredito que, se você fizer da maneira correta, também irá funcionar com você. Faça um experimento. Se você está passando por esse problema, por esse bloqueio que é tocar em público, comece da seguinte maneira. Passo número 1. Por que gravar, Flavinho, as músicas? Porque você vai ver que, no momento que você apertar no botão rec do celular para começar a sua gravação, você verá que também aquela ansiedade que muitas vezes se apresenta quando você vai tocar em público, acontece também. Às vezes você ensaia a música várias vezes e várias vezes você toca sem errar. Quando você coloca o celular para gravar, você treme e erra. Olha só, então é tudo uma questão de estado emocional. E não existe melhor maneira de você superar isso do que ligando a câmera e começando a gravar. Vai tentar uma, duas, três, quatro, cinco, quantas vezes forem necessários para que você tenha, então, conseguido atingir o seu objetivo. Eu mesmo, às vezes, vou gravar uma música e eu repito ela várias vezes até chegar de uma forma que ficou o meu contento. Tá bom? Então, esse é o passo número 1. Comece a gravar as suas músicas. Não tem importância se demorar um dia, dois dias, três dias, uma semana, mas você precisa incluir como uma forma de estudos fazer a gravação. Número 2. Aqui é o seguinte, gente, ó. Pega uma lista de contato aí de pessoas que você se dá bem. Seu padrinho, seu tio. Toma cuidado para não ser pessoas que, de um jeito ou de outro, por mais feio, mais errado que a gente toque essas pessoas, por nos quererem bem, acham bonitos, tá? Então, de repente, não vale pai e mãe. É interessante você escolher uma lista de contatos de umas cinco pessoas, três pessoas e fale para elas que você vai estar mandando alguns vídeos da sua evolução no Acorjão, simplesmente para você começar a trabalhar essa questão da ansiedade. Conforme você vai criando mais confiança, porque eu sei que isso irá acontecer, você aumenta essa lista de contatos, então. Após um tempo, o que eu sugiro que você faça? Criar um canal no YouTube, eu sempre digo que isso é muito bom, porque você irá receber comentários no seu vídeo. E muitas vezes esses comentários são críticas construtivas, críticas boas que te ajudam a melhorar. Deixe muito claro na descrição lá do seu canal, que você está fazendo um canal para demonstrar e registrar a sua evolução no Acorjão, no Acorjão, através dos seus estudos. Essa é a verdade que as pessoas vão entender, então elas vão medir o seu conteúdo de acordo com essa verdade que você falou. Beleza? Tem um outro item que eu não posso deixar de fora, que esse daqui eu considero extremamente importante, seja para você gravar ou seja para você apresentar em público. toque somente o que estiver firme, exatamente. Por quê? Tenta entender uma coisa comigo aqui. Quando você ensaia uma música nova, você está estudando ela, essa música está nos seus dedos, ela ainda não está interiorizada, ela não fez parte do seu corpo, digamos assim. Então, a tendência de você errar essa música, caso ocorra uma situação que gere algum conflito emocional, nervosismo, ansiedade, alguma coisa, a possibilidade dessa música sumir dos seus dedos naquele momento, lhe dar um branco, é muito grande. Mas quando você vai tocar algo que já está maduro, que você já toca há bastante tempo ali, aí é outra conversa. Você até pode ficar um pouquinho nervoso, mas você tem a certeza que você sabe tocar essa música. Portanto, saber escolher o que vai ser gravado, o que vai ser tocado nesse momento, é o X da questão. Às vezes as pessoas vão até tentar mostrar, estou estudando essa música aqui, chega na hora, trava, não sai, e aquilo vai causando pequenas emoções, que eu considero emoções negativas, que vão te deixando inibido, envergonhado, porque cada vez que você vai tocar, você erra. Mas por quê? Porque você não escolheu aquela música que já está adequada, está firme, está tranquila. Então, preste bastante atenção nesse detalhe, que irá fazer toda a diferença. Tá aí, então. Comece a gravar suas músicas, aqui já vai ser um desafio. Envie para alguns amigos. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Na questão das gravações, uma coisa que você pode fazer também é tocar para seus familiares, suas pessoas mais próximas. Faça isso. Faça se acostumando devagarzinho. Gente, as pessoas estão assistindo, de repente, dizendo, ah, Flávio, mas isso daí, como que pode alguém não tocar? Gente, tem pessoas que não conseguem tocar nem para a sua família. É comum isso, tá? Então, este vídeo aqui é para ajudar você, que talvez esteja nesta condição. Toque para as pessoas mais próximas, aquelas pessoas que você se sente à vontade. Grave os vídeos, mande para um amigo, mande para outro, de maneira tranquila. Não vai lotar o celular das pessoas de mensagem. Crie um canal no YouTube e poste um vídeo. Depois ensaie muito bem uma outra música, poste outro. Deixe aquela mensagem. Você pode até falar no vídeo. Gente, estou postando mais uma música aqui que estou estudando para fazer o registro da minha evolução no acordeon. E não se esqueça de tocar somente o que estiver firme. Já vá se acostumando que a gente não usa ir para o palco tocar algo que não esteja bem ensaiado. O resultado não é bom. Tá ok? No mais, deixe aqui nos comentários algum assunto que você gostaria que eu estivesse falando aqui no vídeo para te ajudar. E se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que talvez você saiba que esteja passando por essa situação e dessa forma a gente consegue ajudar elas também. Dá o seu joinha. Muito obrigado por ter ficado até agora comigo aqui. Um grande abraço, até a próxima aula e bons estudos.